Nós não temos escolha, entendeu? E se nascêssemos no mesmo berço de ouro que você, também estaríamos numa boa. Ou até melhor. Tá fazendo o que aqui? Tá de sacanagem comigo? Mais alguns exemplos de jovens que precisam de um berço de ouro? Não, tem exceções. Vambora. Tolice, não terminamos de beber. Aí, você pegou o carro dele, o Jim disse que você vai ter que pagar. Não interessa o que sua mãe diz. Escutem, meninos. Eu tive um dia cheio de emoções e, seja qual for o seu problema com o ex, e provavelmente até é justificado, eu agradeceria enormemente se nos deixassem em paz até eu terminar de beber essa cerveja. Não se mete nisso não, vovô. Você vai se machucar. Ele não tá brincando. Vai embora. Com licença. Se você estiver procurando um garotão, vai lá na esquina da rua Smith. A conduta define... o homem. Sabem o que significa? Vou ensinar a vocês. Vamos ficar aqui o dia todo, ou vamos lutar? Ah... Não. Ah! 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 Você é um covarde, seu velho covarde! Você é um covarde, seu velho covarde! Você é um covarde, seu velho covarde!